Aceitar Aceitar Ler a palavra Com meditação E orar Anoitecer Orar Anoitecer É Meu Deber Alegrar e honrar A Deus, meu Senhor Que o mundo Deu seu Filho De amor Temer e amar Sempre a meu Salvador Assim no meu Viver Até quando Eu morrer É meu Deber Amor 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 Abertura